E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode melhorar sua qualidade de vida. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que me surgiu na cabeça através de uma frase que eu ouvi num debate político. Porém, essa é uma frase conceitual que você pode pegar pra qualquer área da sua vida e aplicar e assim procurar evoluir, melhorar dia a dia. Mas como aqui o foco do meu canal é sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre nutrição, enfim, sobre uma vida saudável, eu vou trazer o conceito dessa frase e como nós podemos aplicar no nosso dia a dia pra melhorar nossa saúde, pra assim sempre ser uma pessoa melhor, mais saudável e assim por diante, beleza? A frase é o seguinte, eu não sei o autor, não sei de quem é a autoria, mas é uma frase que se você falar assim seguido, você não vai pegar a profundidade dela. Você tem que realmente parar pra refletir sobre o que essa frase quer dizer. E a frase diz o seguinte, E como dito, se você falar assim batido, é mais uma frase como qualquer outra. Mas pense no conceito por trás dela, na ideologia, na filosofia de vida que nós podemos usar na nossa vida através da reflexão dela. Por exemplo, um tempo atrás eu fiz um vídeo recente sobre uma outra frase ideológica, filosófica, que era a seguinte, nós temos que olhar para o presente com os olhos do passado pra poder determinar o futuro. E realmente é isso, também na área da saúde, assim como é com essa frase, se eu não salvar as minhas circunstâncias, eu não salvarei a mim mesmo. Por exemplo, quais são as circunstâncias na área da alimentação, da nutrição, do estilo de vida saudável que nós temos? Ou é uma alimentação saudável, ou uma alimentação inadequada, inflamatória, industrializada e assim por diante. E o que acontece? Cada ano que passa, as doenças crônicas, degenerativas, como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, doenças articulares, doenças inflamatórias de forma geral, aumentam cada vez mais. Isso significa que os nossos hábitos, as nossas circunstâncias, mediante essa frase, não estão adequados. Se está cada ano que passa aumentando cada vez mais, quer dizer que os nossos hábitos, no nosso estilo de vida em geral, em média, não é o certo, não é o correto, não é o adequado. E se nós seguirmos com essas mesmas circunstâncias, com esses mesmos hábitos, nós não salvaremos a nós mesmos, porque, como dito pela outra frase, de acordo com os nossos hábitos, nós podemos determinar nosso futuro. E se, cada ano que passa, essas doenças aumentam cada vez mais, e os nossos hábitos são os mesmos, então quer dizer que os nossos hábitos estão errados. Então, para salvar nós, dessas doenças, de um estilo de vida prejudicial, ou seja, para salvar as nossas circunstâncias, para salvar nós mesmos, nós temos que mudar nossas circunstâncias. Nesse caso específico, nós temos que procurar mudar a alimentação, a prática de exercício físico, um sono de qualidade, enfim, tantos outros hábitos que englobam, fazem parte de um estilo de vida saudável. Ou seja, nós temos que parar de viver no automático, comendo lanche, pizzas, refrigerantes, sorvete, e tantos outros alimentos que todo mundo sabe que é prejudicial. E nós temos que parar com isso, ou pelo menos reduzir, né, consideravelmente, deixando apenas para momentos e ocasiões especiais. E, no geral, no nosso estilo de vida, na maior parte, nós temos que ter um hábito de vida saudável. Nós fazendo essa mudança é o que nos fará mudar as nossas circunstâncias. Como a frase diz, se eu não salvar as minhas circunstâncias, eu não salvarei a mim mesmo. Então, o que seria salvar as minhas circunstâncias nesse quesito da nutrição do estilo de vida saudável? Seria, ao invés de você optar por um lanche, por uma pizza, você optar por uma carne cozida, por uma carne refogada, até mesmo frita, dependendo de qual óleo, qual veículo para fritar você vai usar, né. Então, ao invés de optar por óleos vegetais, hidrogenados, industrializados, para cozinhar, para fritar, para assar algum alimento, você fazer essa troca por gorduras naturais que são saudáveis, como a banha de porco, a manteiga, o óleo de coco e o azeite de oliva. Se você fizer essa mudança, já é uma circunstância que você salvou. Já é uma circunstância que era prejudicial e você mudou para uma circunstância saudável. Então, já é algo que você... Já é uma circunstância que você se salvou para salvar a você mesmo. Entendeu? Que é o que a frase diz. Se eu não salvar as minhas circunstâncias, eu não salvarei a mim mesmo. Você trocar as gorduras industrializadas, as gorduras trans, dos óleos vegetais, da margarina, pela manteiga verdadeira, pela banha de porco, pelo azeite de oliva, pelo óleo de coco, já é uma circunstância que você salvou e que vai te aproximar um pouco mais do seu objetivo, que é salvar você mesmo dessas doenças que cada ano que passa aumenta cada vez mais, de uma qualidade de vida ruim, de uma autonomia física e mental que talvez você dependa de outras pessoas na sua velhice e assim por diante. Outra circunstância que você pode fazer para salvar você mesmo é retirar, eliminar ou reduzir de forma considerável os açúcares, os farinaços, as massas, enfim, qualquer alimento ultraprocessado, industrializado e trocar por alimentos que são providos pela natureza, os alimentos de verdade que sempre estiveram na alimentação humana, como as carnes, os vegetais, os legumes, as hortaliças e assim por diante, entendeu? Essas são as circunstâncias que você pode se salvar na parte da alimentação. E aí tem a parte de exercício físico, sair do sedentarismo e começar a praticar de forma regular a atividade física e, dentre as atividades físicas, procurar praticar aquelas que são mais eficientes para aumentar a saúde, que é a musculação, o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, o aeróbico bem feito e assim por diante, ok? Outra circunstância que você pode fazer para salvar a si mesmo, outra circunstância que você pode mudar para essas mudanças, para te aproximar ainda mais de uma qualidade de vida excepcional e aumentar sua prevenção a várias doenças, é um sono regular, um sono de qualidade, um sono realmente que seja regenerativo, que seja reparador e para isso você precisa observar alguns requisitos, algumas regras, digamos assim, que é procurar dormir o mais cedo possível, acordar com a luz do sol, no quarto enquanto você for dormir, que seja um quarto totalmente escuro, em silêncio, enfim, realmente ter um colchão de qualidade, um travesseiro bom, manter uma temperatura gostosa, nem muito calor e nem muito frio, tudo isso vai te propiciar um sono de qualidade. Esses são basicamente os três pilares principais de que realmente qualquer pessoa que queira ter uma saúde, uma qualidade de vida boa, deve buscar mudar no seu dia a dia, que deve buscar realmente se salvar dessas circunstâncias, né? Reeliminar circunstâncias dos hábitos ruins e adotar circunstâncias dos hábitos bons para salvar a si mesmo de todos os demais problemas de saúde comuns nos dias de hoje pelos hábitos de vida claramente prejudiciais. Então, se você fizer todas essas mudanças, você já vai melhorar a sua saúde aí por volta de 70%. E aí, claro, tem outras coisas que vão potencializar ainda mais. Você ter um contato com a natureza, porque nós somos seres naturais e que precisamos entrar em contato com a natureza andando descalço na grama, na terra, andando, fazendo trilhas em um bosque, tomando banho de mar, de rio, enfim, coisas que estiveram nas nossas vidas, dos nossos ancestrais, por centenas, milhares de anos. E com a nossa vida moderna e urbanizada hoje, nos afastamos cada vez mais. E tudo isso aumenta o nosso estresse, nos coloca num estado de fuga, né? Digamos assim, como o nosso corpo entende, e que nos mantém o nosso estresse, nossa ansiedade lá alta. Então, tudo isso vai contribuir para reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, produzir neurotransmissores de hormônios para melhorar cada vez mais a sua saúde. E assim, chegar mais perto das circunstâncias ideais, te salvar das circunstâncias ruins, ok? Então, outra coisa que você pode fazer também é tomar sol, suplementar com suplementos para potencializar ainda mais a parte da alimentação, que mesmo que seja totalmente orgânica e variada, ainda não é suficiente em vários nutrientes para ter os níveis ideais. Ela é suficiente para não haver deficiências consideráveis. Mas para realmente chegar nos níveis ideais, otimizados, para que todos os processos metabólicos do corpo sejam o melhor possível, é necessário suplementar. Então, você fazendo tudo isso, e claro, vários outros recursos, ferramentas de saúde, você vai estar salvando a si mesmo. Você vai estar salvando as suas circunstâncias, e claramente salvando a si mesmo, aumentando a sua prevenção a todas as doenças conhecidas e comuns no dia de hoje. Mas, apesar de serem comuns, não é normal o ser humano, não é normal viver doente. Então, salve as suas circunstâncias, e como diz a frase, se eu não salvar as minhas circunstâncias, eu não salvaria a mim mesmo. Então, salve as suas circunstâncias para salvar a si mesmo de todos, ou praticamente todos os problemas de saúde, e realmente viver com uma qualidade de vida bem boa, ok? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, porque apesar de ser uma frase conceitual, ideológica, filosófica, e que eu peguei ela através de um debate político, você pode usar para política, para saúde, para profissão, para parte familiar, pessoal, e assim por diante, ok? Então, basicamente é isso, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida deixem nos comentários, se você gostou dá o like, se não gostou dá o dislike, comenta o que eu posso estar melhorando, inscreva-se no canal também, aperte o sininho para receber os próximos vídeos e notificações desse canal, beleza? Tamo junto, sucesso, uma saúde e excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho